O secretário de governo e vice-governador Rodrigo Garcia esteve virtualmente com os deputados da Comissão de Administração Pública e Relações do Trabalho e também com os parlamentares da Comissão de Fiscalização e Controle. O secretário fez um panorama das ações da pasta para mitigar a pandemia do novo coronavírus e falou ainda do andamento do Estado em outras áreas. Primeiro é sempre registrar o papel da secretaria de governo dentro da institucionalidade do governo de São Paulo. É uma secretaria que faz a articulação de ações, que faz a participação em todo o sistema orçamentário, sistema de aquisição de compras do Estado e procura também articular as políticas políticas no gabinete do governador João Doria. Os membros das comissões puderam fazer questionamentos ao secretário. O deputado Paulo Fiorillo, do PT, perguntou ao vice-governador sobre temas como a rodovia de Piracicaba e a venda de prédios públicos. O senhor falou da concessão da rodovia Piracicaba Panorama, mais de 1.270 quilômetros e o consórcio. O Brasil foi o vencedor e o valor é de 1,1 bilhão, que foi assinado em 15 de maio. A pergunta ao senhor é, 1. Já foi pago? Está no caixa do governo? Já está disponível? A forma de pagamento era imediata ou vocês fizeram de forma parcelada? Eu não tive acesso, não estou na secretaria de transporte, nem acompanhei a concessão. Segunda questão, o senhor falou também dos imóveis que já foram vendidos. Nesse ano, o senhor fala em 6,6 milhões, mas o valor é maior, chegando a quase 50. Também recursos que já estão no tesouro, é só a dúvida. A outra questão, secretário, diz respeito à CODASP. O senhor disse que até setembro de 2020 ela deve estar extinta. A CODASP, ela tinha responsabilidade pelo melhor caminho, se eu não estiver enganado. O senhor me corrija. Eu queria perguntar ao senhor o seguinte, quantos quilômetros de estradas de terra o estado de São Paulo ainda tem? E quais ou qual entidade será responsável? Vocês estão pensando em reeditar um programa para poder retomar algo parecido com o melhor caminho? A primeira pergunta foi em relação à outorga da PIPA, da Piracicaba Panorama. Conforme o edital previsto, era uma outorga paga à vista, onde nós tivemos um ágio de mais de 7 mil por cento, e esse 1 bilhão, cento e alguma coisa, milhões, já foi depositada na conta do estado. Conforme prevê o edital, Fiorillo, nós temos que deixar essa conta travada durante 12 meses, para eventuais desequilíbrios, mas já foi depositado pela concessionária. Em relação à venda de imóveis, nós tivemos pela primeira vez nesse ano de 2020, a venda de imóveis do fundo imobiliário, que tem uma característica diferente de uma venda específica. Cada imóvel, quando é vendido, ele tem um edital, que pode inclusive prever o parcelamento do pagamento, com algum juro. Então, cada um desses imóveis tem uma natureza de venda diferente, ou à vista ou a prazo, e aí cada edital é que define como que o imóvel foi vendido. As cotas de fundo já são diferentes, elas são vendidas à vista e, portanto, o dinheiro já entra no fundo imobiliário. O deputado Coronel Telhada, do Progressistas, questionou o secretário Rodrigo Garcia quanto à realização de novos concursos na área de segurança pública e também à convocação dos que já passaram e estão aguardando nomeação. As pessoas que já estão aprovadas no concurso tomam a posse. E a notícia que tem sido veiculada é que, a princípio, os concursos estariam suspensos, tendo em vista a pandemia. Eu queria perguntar para o senhor, vice-governador, o que se vai fazer com referência à polícia militar, à polícia civil, à polícia técnico-científica e também com relação à SATA, Secretaria de Administração Penitenciária, que existe um claro muito grande que cada dia ele aumenta, tendo em vista pessoas que se aposentam, policiais que são demitidos do serviço público, enfim, o lapso, a vaga, o número de vagas é muito grande, principalmente no interior. Temos cidades aí que nós temos muito pouco policial trabalhando, às vezes um, dois policial, e isso tem trazido uma séria preocupação à população. Primeiro, no tocante aos concursos públicos. Nós tivemos uma lei federal aprovada pelo Congresso, que, ao mesmo tempo, travou as nomeações nesse período de calamidade pública, mas deu a suspensão dos prazos dos concursos públicos em andamento. Mais ou menos o seguinte, olha, nós estamos num momento de calamidade, nós precisamos suspender contratações, mas os prazos estão suspensos e os governos, ou os governos, podem reavaliar, pós-calamidade pública, a questão da contratação dos mais variados quadros aí do serviço público. O que eu posso destacar, Bruno Telhado? A área de segurança pública é prioridade para o governo, foi a única área que teve uma valorização salarial no nosso primeiro ano de governo e continua sendo prioridade. Nesse momento, os concursos estão suspensos, seja da civil, seja da militar, mas nós sabemos da falta de efetivo e o governador João Doria já registrou que será prioridade, na retomada pós-pandemia, a questão do reforço aos claros da segurança pública. Eu já não posso dizer isso em relação à Secretaria de Administração Penitenciária, porque na Secretaria de Administração Penitenciária nós já anunciamos que o crescimento das unidades prisionais do Estado de São Paulo será por cogestão. Vamos buscar empresas terceirizadas para buscar a diminuição dos custos. Então, eu diria que na civil e na militar nós estamos dialogando aqui com o nosso secretário-general Campos para, no momento adequado, fazer a contratação e o preenchimento desses claros, mas essa regra não necessariamente vale para a SAP. A SAP tem penitenciárias inauguradas esse ano com o seu próprio contingente e o crescimento das próximas inaugurações deverá ser feito via cogestão com a iniciativa privada.